Fala rapaziada, beleza? Vira com mais isenção pra vocês E rapaziada, hoje eu tô aqui pra poder tá trazendo a minha configuração de gráfico aqui pra vocês E sério, olha esse interner ser como que tá bonito, ó A iluminação do carro aqui, ó É, já tá anoitecendo E eu vou pegar o carro e vou dar um rolê com vocês aqui na cidade pra vocês verem como que tá o gráfico Vou ensinar vocês a tá instalando, vou tá passando o reshade que eu uso, o preset no caso, né É, não anoiteceu totalmente, mas vocês podem ver Que não é aquele mod escuro Que você não consegue enxergar em nada do tipo Ele é um mod bem iluminado, ele tá bem trabalhado, ó lá As iluminações bem bonitas Ele não tá pesando tanto pelo que ele tá entregando Aquele painel branco ali, se não me engano, é da cidade mesmo, viu rapaziada Então não tem nada a ver com mod Esse aqui também, ó, não é do mod Mas vocês podem ver aqui as iluminações, ó Que é o cinema aqui do calçadão, né É, o brilho do carro Claro, isso aqui depende do seu PC, você precisa configurar lá nas configurações, né Pra poder, tipo, tá funcionando legal e não tá derrubando tanto o seu FPS Eu vou colocar aqui de dia pra vocês darem uma olhada como que tá o gráfico no dia, rapaziada E olha isso aqui O gráfico de dia também é muito bonito, tá com esse asfalto modificado Esses amarelos eu vou ensinar vocês a resolver É muito fácil você tá resolvendo Isso aqui é só uma configuraçãozinha muito básica E remove essas manchas amarelas no asfalto, fechou? Porque é só um negócio de filtragem mesmo E é facinho de resolver Eu vou dar dever nesse carro E vou mostrar um pouco pra vocês como que tá o mar, rapaziada Aqui a configuração, a coloração É... Eu não vou colocar filtro nem nada do tipo nesse vídeo Pra poder não tá, tipo, alterando a visibilidade pra vocês, né Aí, ó Aqui tá essa partezinha É aquela parada, olha a cor do mar, ó Aqui é a conexão do mar com o rio Ele tem uma mudança, certa mudança na vegetação A minha não tá no máximo Mas olha só como que a árvore fica, tipo, assim, bonitinha, tá ligado? Dependendo de quanto você usar O gráfico vai ser melhor, né? Eu tô indo pro norte aqui agora, rapaziada Pra poder, tipo, vocês tá vendo como que é a noite aqui Vou chegar aqui nesse pedaço aqui Vou colocar aqui de novo no horário certo, né? E, rapaziada Olha a iluminação desse... desse... desse mod gráfico, ó Aqui tem um modzinho da cidade, né? É... enfim E olha as estrelas no céu Não sei se vocês conseguem ver as estrelas, a nuvem A coloração de tudo, basicamente, né? A cidade lá de longe O mod tá bem trabalhado, tá bem bonitinho Eu vou testando vocês até instalando agora, nesse momento Então, rapaziada, já na tela inicial Vou começar ensinando a configuração da placa de vídeo Você vai apertar aqui com o botão direito na sua tela Mostrar mais opções Painel de contorno da NVIDIA E se sua placa de vídeo for NVIDIA Tem essa questão aí também, né? Beleza, quando eu abrir essa tela Você vai aqui na esquerdinha, ó Gerenciar as configurações 3D Você apertando aqui vai abrir esse leque de opções, rapaziada Você vai fazer o seguinte Vai procurar esse... esse... Essa opção que é filtragem anisotrópica, mano Olha o trava-língua Você vai apertar nesse aqui E vai colocar 16x e vai aplicar O meu, por algum motivo, antes de eu entrar no jogo Eu não sei se foi quando eu desliguei o PC e liguei de novo Tinha desativado Mas aí é safe Você vem aqui e ativa de novo Vai tá funcionando tranquilo, viu? Fechou? Tá aplicado? Pode fechar e começar as configurações Eu vou deixar todos esses arquivos aqui, rapaziada É... na descrição não No meu Discord, fechou, rapaziada? Vai ter um Discord aí na descrição E vocês podem tá pegando esses arquivos lá Vou deixar o download Como que vai tá funcionando? Você vai pegar aqui teu 5M Vai apertar com o botão direito Vai vir aqui abrir o local do arquivo Depois botão direito novamente Mostrar mais opções Abrir o local do arquivo 5M Application Data E beleza Vocês estão vendo que tem aqui, ó A minha pasta Citizen E essa pasta Citizen aqui Mano, você dá um delete aqui, ó Você pode apertar o Shift e o Del em cima da pasta Pra não precisar jogar pra coisa Vai deletar, ó Fechou? Deletou? Você vai pegar essa minha pasta Aqui, ó Deixa eu só copiar que é melhor Que eu não compactei a pasta Pra poder botar pra download pra vocês E vão colar aqui, ó Fechou? Colou a pasta aqui, ó Os arquivos já estão todos aqui dentro Tranquilo? Aí beleza Vocês vão fazer o seguinte Vai ter aqui, ó Um arquivo de luzes brancas Vegetação e o LaRoads Isso aqui você vai colocar nessa pasta aqui, ó Mods Você vai selecionar os três Só esses três arquivos Vai copiar E vai colar aqui Eu tô substituindo, rapaziada Mas um de vocês não vai substituir Até porque vocês não tem, né? São esses três mods que eu utilizo aqui Rapaziada Agora o preset É esse aqui, ó Vieira Você vai colocar ele aqui em plugins É... Eu vou deixar um download De um recheio de sem bug Porque eu sei que o recheio de remédios recente Não tá funcionando pra todo mundo Então lá no meu Discord Vai ter o download de um recheio de sem bug Beleza? Fechou, rapaziada Agora que vocês instalaram É só você estar aproveitando o mod de vocês Se vocês gostaram Deixa aquele comentário Pra tá ajudando o nosso trabalho, rapaziada Pra eu me tá sabendo Que vocês gostaram do conteúdo Assim eu consigo trazer mais, rapaziada Atualizações Porque vira e mexe Eu mexo alguma coisa Que eu não tava curtindo no mod Enfim Eu posso trazer as atualizações pra vocês É... Também não esquece Deixar aquele likezão pra apoiar, viu? Valeu, é nóis E fui